Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Lumiar sequestra Sol e leva ela para um catível. Lá, ela faz várias perversidades com a mulher e diz que vai matá-la. Para ela não ficar com bem, Sol chora desesperada e pede para Lumiar parar. Mas Lumiar está nervosa. Lumiar pega. A gasolina e começa a jogar no cativeiro. Ela diz. Se eu não ficar com bem, você também não fica, Sol. Você não fica. A mulher acende o fósforo e diz. Você vai morrer e o bem não vai poder ficar com ninguém. Porque as duas mulheres que ele foi para a cama vai morrer juntas, Sol. Eu e você. Sol pede pelo amor de Deus para a mulher não fazer isso. Mas Lumiar está nervosa. Ela está completamente fora de si. Ela não tem nem noção de quem ela é. Isso deverá acontecer nos últimos capítulos da novela. Ou até mesmo no último. Quando Lumiar está completamente louca, ela diz para Sol. Você não vai ficar com bem. Assim como eu também não. Sol pergunta. O que você está pensando em fazer? A mulher diz. Sol. Eu. Eu te odeio. Sol fala. Eu também não gosto de você, tá? Lumiar dá um tapa na cara de Sol e diz. Cala a boca. Cala a boca que eu não te perguntei nada. A única que quem pergunta aqui sou eu. A única que fala aqui sou eu. Apertando a noção sozinha. Desculpa. Eu quis te chamar de Solange. Solange. Que nome. Sol chora muito e diz. Me solta. Vamos conversar, Lumiar. Você está precisando de um psicólogo. Abra a minha bolsa. Agora. Lumiar, nesse momento, dá outro tapa em Sol e diz. Quem manda sou eu. Você está perdendo a noção do perigo, Sol. Ela fica curiosa para saber o que tem na bolsa de Sol. E abre. E Sol diz. Você está vendo um livro aí? Lumiar pega a briba e diz. Aqui só tem um livro. Que paiaçada é essa? Que paiaçada é essa? Sol diz. É isso mesmo. É a briba. Mas. Eu sei que. Se eu falasse que era a briba e você não ia pegar. Então eu menti. Mesmo sabendo que. Isso é errado para uma crente. E que eu posso ir para o inferno. Ai, Lumiar. Abra a briba. Lumiar abre a briba. E fica surpreendida com o versículo que cai e diz. Eu posso fechar já? Sol diz. Lê. Lê o que está escrito. Lumiar fecha e diz. Não, Sol. Eu não sou crente. Eu acredito em Deus. Mas eu não sou crente. E nunca a você. Vou botar. Posso botar de novo dentro da sua bolsa? Não sei porque eu estou fazendo pergunta. Claro que eu posso. E podia jogar na sua cara essa briba. Mas. Não. A mulher guarda. E fica furiosa com o Sol. Ela diz. Eu tive um filho. Um filho com um homem que eu traí o bem. Não. Não foi o Théo. Não foi o Théo só. Foi outro. Foi outro homem. Tava tão feliz. Tão feliz com ele. Eu amava esse homem. E ele me deixou pra ficar com outro. Mesmo eu. Não sei porque eu estou me desabafando com você. Acho que eu estou ficando louca. A mulher pega a Sol. E dá várias cipuadas. Nesse momento. Bem. Invade a casa. E Lumia diz. Hum. Veio salvar sua amada Bem. Após. Vai ter que passar por cima de mim. Bem diz. Larga ela Lumia. Lumia diz. Eu largo. Eu largo a Sol. Se você voltar pra mim. Você promete que vai voltar pra mim. O rapaz. Olha pra Sol. Pisca os olhos. E diz. Sim Lumia. Eu volto pra você. A mulher muito feliz. A mulher muito feliz. Fala. Você vai casar comigo de novo. Depois do divórcio. A gente teve. Nesse momento. As polícias. Chegam por trás. E leva Lumia a presa. E Sol. É salva. A mulher muito feliz. 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 Legenda Adriana Zanotto